O Ramingos deu mesmo um beijinho a estas senhoras e quis dar uma lição a quem estaciona mal. E cada vez que vejo uma pessoa sem qualquer tipo de problema estacionar num destes lugares eu só penso Será que foi milagre? É milagre! É milagre! Não estacionarás num lugar para pessoas com deficiência. Deve ser um mandamento e para o cumprir não é preciso nenhum milagre. Só um pouco de atenção. Neste local de Cascais todos os lugares estão ocupados, menos este. É só para pessoas com deficiência e até ao momento toda a gente respeitou isso. Mas estamos com câmaras em todo o lado para vigiar. Passam horas e tudo bem. Mas eis que surge um condutor distraído. Assim que estacionar Jesus vai entrar em campo. É milagre irmão! Estás curado! Incrível! Estás curado! Como é que é possível pá? É ou não é um milagre? Incrível! Incrível! Lembram-se como ele estava? Não conseguia andar, não conseguia falar, nada e agora está aqui impecável. Fantástico! Sim, se não está a habituar-se a esta nova vida, por isso é que ele não reparou que estava ali o sinal. Não é? Está bem. Pois, é normal que não tenhas... Motiva-me muito rapidamente. Mas onde? E eu só o motivei muito rápido. É pá, pois pá, eu só o motivei, mas é normal, mas está curado, é incrível, é normal. É incrível, é incrível que não... É pá, mas se calhar é melhor não, é melhor não ires irmão. Sim, sim irmão. Porque eu... Eu fiz aquele ali, mas depois este aqui que estava encarnado não reparei. Ah, exato, exato. Mas reparou? Agora porquê? Porque vê, porque já consegue ver, já consegue ver. Incrível, irmão. Como é que te chamas? Francisco. Francisco, irmão Francisco. Às vezes, às vezes. Esta cena atraiu a curiosidade de todos os que passavam, mas quem nunca pecou, que tira a primeira pedra? Vai andando. Obrigado. Nada, irmão. Seja abençoado, irmão. É ou não é incrível? Quem é que é o vosso desejo? É ou não é verdade? É incrível, pá. É incrível as pessoas, como recuperam desta condição. Deus, Francisco, até à próxima, Francisco. Obrigado. Obrigado. Separem bem agora. Vou deslocar o carro. Incrível ou não é incrível? É tão bom ver as pessoas recuperarem assim. É incrível mesmo. Incrível. Vamos embora. Vamos embora.